Pois é, né? É, vamos lá! Faz a volta ali embaixo, aí sobe entre 500 e 10, o que é mais fácil? Ele vai sair dali? Então tá bom, se ela diz... Eu só não vou filmar a empresa aí porque nem o sigilo não pode... Eu só vou filmar... 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 Faz a volta... Faz a volta... Faz a volta... Nada... Eu não vou... Eu só vou mostrar ali dentro... Não, eu não mostro... Então assim... Tu tira lá as coisas pra mim... Faz a volta... Faz a volta aqui... Faz a volta... Só tive que tirar aquele caminhão ali da frente...